Caro Marlon, boa noite e seja bem-vindo ao canal da Uke Energia, você que há muito tempo já é nosso cliente e nós temos total consideração, carinho e respeito por você. O objetivo da gente bater esse papo hoje é para poder compreender a sua experiência, a experiência que você teve ao adquirir a sua solução personalizada pelo Marketplace da Uke Energia e a experiência que você tem também com relação às comissões de vendas que você já faturou também através do Marketplace da Uke Energia, indicando outros clientes. Então Marlon, boa noite e seja bem-vindo ao canal da Uke Energia. Muito obrigado, boa noite a todos. Excelente. Para a gente começar então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é com relação à sua experiência da compra da sua solução personalizada, que no seu caso foi um sistema fotovoltaico, através do Marketplace da Uke Energia. Conta para a gente como é que foi essa compra. Pois então, a gente optou por fazer a compra do projeto com a ACAT pelo atendimento, pelo suporte que vocês deram, e a gente fez uma compra direta, junto com o parceiro de Abricampo. Montamos um sistema fotovoltaico de 800, ele atende toda a demanda da minha estrutura na fazenda. Correto, já tem coisa de um ano e meio que eu estou trabalhando, a minha conta de energia girava em torno de 500 a 600 reais, hoje eu pago 30, 35 reais por mês. Excelente. A minha experiência, tanto com relação à qualidade do produto, quanto à assistência e atendimento da OAK, desde o momento da compra até o momento da instalação e produção de energia própria, foi super positiva. E mais positiva ainda do retorno financeiro disso aí, porque não tem coisa mais gostosa do que você ver uma conta de energia que você recebia, que era uma despesa enorme, sendo só mais uma despesa simples, que a gente praticamente ignora. Você disse aí, eu até anotei aqui, já tem 19 meses, um ano e meio, que você já instalou o seu sistema fotovoltaico. E aí eu gostaria de saber, com relação ao longo desse período, como que está sendo o monitoramento da produção da sua energia? O Marketplace está te dando suporte ao longo desse período? Sim, eu tenho o envio mensal de um relatório pela Bianca, que me passa a produção mensal, o consumo e o retorno do investimento. E isso já me dá uma segurança também em ter uma noção do retorno financeiro desse meu investimento. Ótimo. Então, o pessoal realmente, a equipe comercial está sempre em contato com você, mandando essa produção para garantir esse máximo retorno positivo desse investimento, né, Omar? Sempre, sempre. E tem uma situação bacana também que acontece, que de vez em quando a gente muda a senha da Wi-Fi, né, a gente esquece de trocar a senha do inversor, então, quando acontece isso, sempre o João está me cobrando, alguém está me cobrando, olha, tem algum problema com o seu inversor aí, dá uma olhada. É um suporte que a gente tem, porque às vezes na correria do dia a dia, a gente esquece dos detalhes, né, e esse suporte é bem interessante, porque aí a gente não fica no escuro, né? A gente sempre tem alguém puxando a nossa orelha para ficar atento a essas informações. Isso é bom. Com certeza, com certeza, Marla. É bom porque aí evita qualquer tipo de surpresa no final do mês, né? Se tiver algum probleminha em qualquer momento, isso já é detectado para evitar qualquer tipo de surpresa no final do mês, né? Nos traz uma segurança, né, Diego? Com certeza. Esse é o propósito. Excelente. Ô, Marla, então, quer dizer, você adquiriu a sua solução personalizada, né, que foi o seu sistema fotovoltaico, através do marketplace da OcEnergia. Hoje em dia, já tem um ano e nove meses que você já está produzindo a sua própria energia, e um ano e seis meses, né, desculpa, produzindo a sua própria energia, e recebe esse monitoramento da produção. Agora, com relação às comissões de vendas que você já faturou, indicando novos clientes conhecidos de você, para eles também saírem da conta de luz pelo marketplace. Explica para a gente como é que é essa história aí, por gentileza. Ô, Diego, quando a gente entra numa coisa boa, a gente quer levar todo mundo que a gente gosta, né? A gente sabe hoje que um dos vilões de toda casa hoje é a energia, né? Ainda mais agora, nesse momento, que a gente está em bandeira vermelha, que está numa crise hídrica, e o país vai passar por um momento difícil, né, com relação à conta de energia mesmo, né? A conta de luz, né? Mas vai ficar uma situação complicada. Então, quando a gente tem um retorno positivo de um investimento, a gente quer replicar isso, né? E eu repliquei com... Em todas as propriedades vizinhas, ou de amigos, ou de familiar que eu vou, eu indico, eu recomendo, porque o retorno, eu acredito que é um dos melhores investimentos que alguém possa fazer para a fazenda ou para a casa, porque o retorno é muito imediato, né? Se você pegar uma grana, igual quando a gente montou o projeto, foi 25 mil. Se eu colocasse esse dinheiro hoje no banco, ele ia estar me rendendo, vai, três reais por dia, se render, né? Hoje ele se rende no final do mês muito mais que isso. Então, não é somente um projeto que você coloca na sua casa. Na verdade, é um investimento mesmo, porque o retorno é imediato, é mensal. E todo mundo hoje está procurando fazer um investimento bacana, um investimento que realmente vale a pena. Então, eu vejo que isso realmente é um investimento que vale a pena. e com a motivação da gente receber uma comissãozinha, porque o dinheiro a mais nunca é sempre vendido. É demais, né? Com certeza. De lucro, ninguém quebra, né, Marlon? Ou seja, só de você indicar os seus conhecidos, você, além de levar uma coisa boa, né? Porque igual você falou, você está indo para poder realmente substituir os gastos por um bom investimento, você ainda fatura uma comissão de venda que ainda vai te ajudar, com certeza, aí no seu caixa ao longo dos meses. Pô, já ajuda demais. É sempre bom, né? É um presente gostoso. A gente indica, claro, pela idoneidade da empresa, pela qualidade do investimento, pelo retorno, mas uma motivação extra da gente receber um retornozinho financeiro também, isso ajuda bastante. Com certeza. Marlon, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, por esclarecer essas dúvidas, por demonstrar aí para a gente realmente as vantagens, os benefícios que você conquistou ao comprar a sua solução personalizada pelo Marketplace e por também indicar outras pessoas para poder sair da conta de luz igual você fez. Muitíssimo obrigado, meu caro. Pode ficar à vontade, pode mandar um recado para a turma. Agora as palavras estão com você novamente, Marlon. Então, eu só tenho a agradecer, frisar que a minha experiência é muito positiva, eu tive um retorno muito positivo de todo o investimento que eu fiz, de todo o suporte que eu venho recebendo até hoje. Em um ano e meio, eu não fiquei um mês descoberto, eu não fiquei uma semana descoberto. O sistema foi de excelente qualidade. O suporte da OCA é incrível. A atenção de vocês é algo que a gente não vê em uma empresa normal. Dá para entender o propósito de vocês, de trabalhar com energia renovável e a criação de parcerias, que eu acho que é o mais interessante de tudo. Não é só colocar um sistema na tua casa, não é só colocar um projeto na tua casa. É conquistar parceiros de negócio para que tudo seja sustentável, seja renovável. Não uma parceria que você vai fazer hoje e morreu. Não, você vai renovando, você vai mantendo contato e vai criar uma relação bacana a isso. Eu acho muito interessante. São negócios duradouros. Com certeza, Marlon. Com certeza, meu caro. É uma satisfação muito grande estarmos juntos nessa, levando sustentabilidade, podendo proporcionar a amigos, conhecidos, parceiros, profissionais, a troca da conta de luz por bons investimentos nesse setor. Isso aí, estamos juntos, meu. Excelente, então, Marlon. Muitíssimo obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui também no canal da Oca Energia aqui no YouTube. E nós vamos nos falando, porque a nossa parceria tem mais de 25 anos para frente aí. Um abraço, meu caro. Valeu, Diego. Um abraço. Um abração.